Quando a Delfina e o Frederico Fritz St. Walden voltarem casados da Alemanha, a Delfina se tornará uma deslumbrante viúva. Ela fica tão bem de preto. Você tá querendo dizer que... Que o Asile vai dar um fim no Frederico. Todos juntos vamos lá, vem dançar no mesmo compasso. Para frente e para trás, para baixo e para o alto. Pela praia e na montanha, pelo campo e na cidade. Quando corte essa parte, começa a nossa dança. 1, 2, 3 Pra cima 1, 2, 3 Hey, direita 1, 2, 1, 2, 3 Requebra 1, 2, 1, 2, 3 Bah, bah, bah 1, 2, 3 Uh, pra baixo 1, 2, 3 Esquerda 1, 2, 1, 2, 3 Arriba 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Ai, Flor, você acha que vai dar certo? Ai, eu acho que sim. Por que não daria? Ai, ninguém vai imaginar, não. E assim ele não fica chateado porque os outros vão e ele não. Ah, Rosi Tutti, não custa nada tentar, né? Imagino que você deve estar com o coração apertado e mesmo assim estar aqui tentando me ajudar a alegrar meu filho. Você não existe mesmo, Florzinha. É, na verdade são vocês que estão me ajudando, né? Porque assim eu não fico pensando se eles já casaram, se eles não casaram, se eles estão voltando ou não, se tudo vai dar certo. Ai, eu queria tanto poder fazer alguma coisa pra te ajudar. Então, deixa o Ramir ir com a gente. Eu tenho certeza que ninguém vai te confiar. Mas vai ficar engraçado. Digo, ingracilário. Sem comentário, Joca. Aposto que até você vai rir, mané. Se você ficar rindo, ele não vai querer ir. Mas pra ir do jeito que ele tá rindo, eu ficaria em casa. Caraca. Ai, que gatinha. Não falei que ia ficar hilário? Ridícula o cubo. Mãe, o Joca tá rindo de mim. Joca, Joca, para com isso, tá? Porque é muito feio ficar rindo dos outros. Ele tá vestido de menina. Tá ridículo. Nada disso. O Ramiro, o Ramiro tá apenas disfarçado. Eu não vou. Todo mundo vai rir da minha cara. Mas, Jamirute, você não quer ir ao show? Meu filho, o Joca tá brincando com você. Vai, não fica assim. É, vem aqui, vem. Senta aqui. O Joca, o Joca tá com inveja porque você tá disfarçado. Ele não. Ele tá achando que você é assim, um hiper, ultra, mega, power, absoluto, detetive. Uma missão muito secreta. Inveja, inveja. Vai, filho, você anima. Pelo menos assim você sabe com seus amiguinhos. Bora, mané. Prometo que eu não vou mais ir de você. Promete mesmo. Prometo. Será que o Fred já se casou? Espero que ele tenha mudado de ideia e esteja voltando. É, eu também. Vamos lá, né, Guto? O negócio no galpão já deve estar bombando já. É verdade. Mas, peraí, Adrino. Vocês não vivem dizendo que a Paloma é sinistra, isso, aquilo? E tu vai lá e chama ela pro galpão, rapaz? Eu, hein? Eu sei que parece esquisito, Guto. Mas eu convidei a Paloma pra dar uma sondada nela. É aquilo, né? É melhor estar próximo dos inimigos. Ah, boa, moleque. Me liguei. Assim ela não acha que a gente tá desconfiando dela, né? É isso aí, Guto. Enquanto a Paloma tá tranquila, eu pego ela na curva. Se ligou? Ah, me liguei, me liguei. Nessa? Bora, me partiu. Legal. Hum, lá vem a bruxa velha remelenta. Insuportável. Alberto, Bruna, lindinhos. Hello? Eu estou falando com vocês. Ah, eu estou tão ansiosa. O irmão de vocês já deu alguma notícia? Porque eu já liguei no celular da Delfina, já tentei também direto no apartamento e até agora nada. Ah, mas tanto dinheiro gasto nas melhores escolas e eles não aprenderam as regras básicas, os bons modos. Ufa, que desperdício. Eu fico pensando se numa hora dessas o Frederico e a Delfina já estão casados, porque já deve ter dado tempo. O que vocês acham? A gente não acha nada. E tem raiva de quem acha. Vambora, gente. Opa, excursão, né? Também quero ir, hein? Deu ser baile do carnaval, né? Ricardo Pacheco, até que enfim você chegou. Eu preciso tanto de você. Ah, eu não sabia que a minha rainha dos sete mares estava com tanta saudade de navegar nas minhas águas. Você se comporte. Eu preciso de você, mas é para me ajudar com o casamento da Delfina. Ela já não está casando? Tu não me fala um telefone? Não se viu. Eu tenho que preparar a cerimônia religiosa. Ai, Pachequinho, me ajude. Eu estou sozinha para fazer tudo. É casamentão, né? Ah, o melhor. Com certeza, essa cerimônia religiosa vai ser um marco alto da sociedade. Todos os jornais e revistas vão cobrir o enlace da minha filhinha. Que bacana. Eu te ajudo. Mas com a condição. Eu quero aparecer na cara, assim, ó. Numa foto, assim, ó. Eu e tu, o lindo casal Malva e Ricardo Pacheco. Aí, boa classe, né? Mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Onde é que já se viu? Eu ficar sendo clicada ao lado de um peixeiro. Ah, mas é isso que eu significo para você, né? Um peixeiro? É, aquele papinho todo de noivado era carro, né? Então dá licença que eu já... Não, 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 não. O que, o que, está bom, está bom. Mas só uma foto e... E com o meu nome, Malva Torres Betancourt. Sabia que tu ia gostar. Aí a gente podia aproveitar para botar-se na revista também, Marcando a tal, assim, data do nosso casuário, né? Tu, ah. Que pressa, que pressa! Primeiro da Delfina, depois... Nós vemos essa história. Mas vamos, Ricardo, vamos rápido. Não temos mais tempo a perder. Nem vou te contar tudo. Pode ir, rapaz. Já vai para a sua folguinha de domingo adiantada, é? Já. Estou saindo, cozinheira. Ah, pode ir. Vai demorar? Não sabe. Qualquer coisa, não me liga. Alphidesign, você vai me querer. Ah, vai querer. Só vai ter olhos para mim. Vai ter. Vai estar cantando, né? Está cantando. Mas hoje eu descubro. Hoje eu descubro o segredo de Helguinha Vundabá. De hoje não passa. Mas o seu produto está todo... Tu acha que não ia encher? Ei, nega, do cabelo. Olha, olha. Sente, sente. O quê? Ai, meu coração. Meu coração está assim. Sabe, bateria de... Escolar de samba quando está para entrar na avenida. Hum, abstrai, nega. Esse é o último show do Galpão. É. Se esse Galpão falasse... Abstraia, vamos curtir, vamos curtir. É, releva, né? Vamos embora, né? Boa gente. Boa gente. Boa gente. Vamos, com a verdade. Vamos, vamos. Olá. Tudo bem? Ai, tanta coisa para fazer. E o pior, até agora eu não tive nenhuma notícia da Delfina. Eu não sei se ela já assinou os papéis com o Frederico. Eu não sei. Acorda aqui, meu penteu. Não é melhor ter certeza antes de continuar com essa trabalheira, hein? É claro que não. Vá. Levante-se. Nós temos muita coisa para fazer. Vai. Confirmar a ornamentação da igreja e a entrega do vestido de noiva de Delphi e o meu também. De mãe de noiva, é claro. Vai rápido. Ligar para cada um dos 500 convidados e confirmar. Ai, eu quero a igreja lotada. Ah, você não pode esquecer de confirmar com o chefe o menu do jantar. É, com o chefe? É, é, chefe. Vai, Ricardo. Ah, bem lembrado. Ricardo providencia umas credenciais para a imprensa. Eu não quero nenhum jornaleco invadindo as bodas de Delfina. Anotou tudo. Escuta aqui. Você me chamou para ajudar, não foi? Não foi para fazer tudo sozinho, não, né? Ah, eu pensei que você quisesse sair comigo nas colunas, nas fotos, na cara. Os caras. Onde é que a gente estava mesmo, hein? Mas, meu Deus do céu. Onde será que a Helga está indo? Bom dia. Que lugar mais esquisito. Galera, e o da? Hoje é o nosso último dia aqui no Galponex, né? Mas, ó, não quero ver essa tristeza, não. Quero ver um sorrisinho, gente. Vibração positiva, hein? Aqui, ó. Vambora. É, isso aí, galera. A gente tem muita história aqui nesse galpão. Mas se Floribela e sua banda tem que continuar fora daqui, que assim seja, né? A gente não pode parar. Então vamos detonar? Vamos fazer esse show com todo o nosso coração. Raça! Raça! Bora, eu tenho certeza que as padinhas vão ajudar a gente a arrumar um lugar assim bem maravilhindo pra gente ensaiar. O que eu quero dizer é que eu quero dedicar o show de hoje a tudo que nós passamos juntos. É, até as brigas e até os shows em que ninguém apareceu. E nós dedicamos a você, Florzinha. Ah, Floribela e sua banda juntos pra sempre! Galera, vamos fazer um pedido, vai? Fechando os olhos. Hã? Ó. Ai, minhas padinhas. O que que o seu frizeria, Delfina? Ai, será que eles casaram mesmo? Por que ninguém dá notícia? Bem, o que eu quero pedir, minhas padinhas, é pra que tudo dê certo. Que aconteça o melhor pra todo mundo. Por favor. Eu já pedi. Já pediram? Vem cá. Eu também. Já. Um, dois, três e... Uuuuuh! Ai, galera, ali é nada. Ai, ali é, ali é, ali é. Ah, gente. Hoje, pra mim, não é só uma despedida do galpão. É uma despedida da banda também. Eu quero dizer que o pouco tempo que eu fiquei na banda foi muito. Sabe aqueles momentos que a gente nunca esquece? Eu tenho certeza que quando eu ficar bem velhinha, se alguém me perguntar de um momento feliz, eu vou lembrar desse galpão e de todos vocês. Então, galera. Então, galera, vamos arrasar, né? Vai. Vamos, 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 vamos arrasar todo mundo pra cima! Pra cima! Vamos lá! Uhul! Tchau. Ai, gente, chega de chover. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto